Lá no Espírito Santo, lá, era todo sábado, né, ou dia de semana, bati uma pelaria com os amigos. Aí tem um cara lá que me viu jogar, certamente na Vasa, né, ele tinha um contato, ele foi jogador também, um índio. Tinha um contato em São Paulo que ele tinha jogado, um empresário, é, aonde tanto, assim, eu podia ter uma oportunidade de fazer algum teste, algum clube, e aí esse cara tinha um conhecimento no Guarani. Aí, segui esse teste fazendo o Guarani, depois de uma semana que eu fiquei no Guarani, fui aprovado lá na categoria de base, aonde comecei a jogar o Paulistão, é, naquela época eu adoro o Vadão, que eu já falecido, pra mim foi um cara que, essencial na minha vida, que eu não, não esqueço nunca tudo que, às vezes, eu passo no futebol do Conquisto, eu sempre agradeço a ele em oração, agradeço a Deus também, por tudo que ele fez por mim, sempre que ele, que me colocou praticamente no futebol, né, pra poder jogar profissionalmente em 2017, é, e continuando, né, eu comecei a jogar o Paulistão do Sub-20, todos os três meses, fui virando artigo da competição, é, não me esqueço até hoje, quando eu tava subindo pra treinar, né, no Sub-20, o preparador físico veio me chamar, que era do Vadão, né, que eu ia ser integrado ao lento profissional, aí, comecei a jogar a Série B em 2017, com o Elenco, muito jovem, e, graças a Deus, fui coroado do Balão Guarani lá, em 2018, tivemos acesso à Série A1, né, graças a Deus, fui muito feliz. Bom, você falou o nome de um cara que, o cara que consegue ser querido, do lado verde e do lado preto da cidade, nem é todo mundo que consegue isso, é porque o cara era bom mesmo, né, então, foi muito triste também com a partida única, porque realmente o cara, gente boa, que entendia o mundo do jogo, né, é que você... Sensacional, um cara no coração incrível, né, velho, um cara que todo mundo gostava, era um cara odiado, né, se der rivalidade enorme, o cara era querido nos, nos dois clubes, isso eu acho que não é pra copiar ou não.